O ministro é Carlinhos. Sim, presidente. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte, contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça Potiguar, que negou provimentar a apelação interposta pelo hora recorrente, manteve decisão proferida pelo juiz de primeira instância, que acolhera a pretensão do hora recorrido servidor público, que tendo permanecido na condição de servidor de dezembro de 2001 a janeiro de 2003, quando foi exonerado, não recebeu a parcela correspondente às férias com aquele percentual de pelo menos um terço. O hora recorrido pediu administrativamente que fosse feito o pagamento reconhecendo o direito previsto no parágrafo 3º do artigo 39, que se remete ao artigo 7º, inciso 17 da Constituição, ou seja, o direito ao gozo de férias com acréscimo de pelo menos um terço. A Procuradoria-Geral do Estado tinha se pronunciado favoravelmente na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas a governadora entendeu, com base em uma consultoria jurídica, que não seria devido, ele entrou com uma ação, o juiz julgou procedente, o Estado do Rio Grande do Norte apelou, o Tribunal de Justiça Potiguar negou provimento, manteve na esteira ainda uma vez a decisão das decisões deste Supremo Tribunal, e afinal, o hora recorrido, o Estado do Rio Grande do Norte, interpôs o presente recurso extraordinário, alegando que, como o servidor não tinha gozado às férias, não teria direito àquele acréscimo referente ao, pelo menos, um terço sobre o seu vencimento. Eu apresentei a matéria no plenário virtual, opinando no sentido de não haver a repercussão geral, porque entendia que a matéria, apesar de pacificada, que era pontual e de interesse específico da parte. Entretanto, por ausência de manifestações suficientes, foi reconhecida a repercussão geral, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República, no sentido do não conhecimento do recurso, se conhecido pelo não provimento, e este é o relatório, Sr. Presidente. O voto? Presidente, Vossa Excelência até tem o leading case, neste caso, que é no recurso extraordinário, 354, 656, o qual Vossa Excelência afirma, e é a jurisprudência desta casa, no sentido de que não é o gozo de férias que garante esta diferença de um terço a mais, pelo menos. É o próprio direito às férias constitucionalmente assegurado. Foi exatamente o que se deu. O servidor permaneceu, não tirou, não gozou das férias, e quando foi exonerado, não apenas não teve as férias, mas não foi pago aquele percentual a maior. O entendimento do Estado do Rio Grande do Norte foi no sentido de que, como ele não tinha gozado das férias, ele também não teria direito a este percentual. A jurisprudência, como eu disse, aliás, no voto de Vossa Excelência, Vossa Excelência afirma exatamente que haveria uma dupla punição, não apenas porque, por necessidade de serviço, ele não pôde gozar as férias, como, inclusive, não recebe aquilo que todo trabalhador tem constitucionalmente assegurado como seu direito. O Estado do Rio Grande do Norte afirma que eles têm uma lei, em cujo o artigo 83 afirma que só a entrada no gozo de férias é que asseguraria ao servidor aquela parcela de um terço a mais, ao contrário do que está estabelecido na Constituição, que é o próprio direito às férias que será gozado com o recebimento daquele terço. Razão pela qual eu vou deixar de ler o voto, porque nós temos jurisprudência, mas estou encaminhando a votação no sentido da manutenção da nossa jurisprudência e negando o provimento ao recurso, senhor presidente. É como encaminho a votação. Ministro Ricardo Abraão. De acordo. Ministro Eros. Também de acordo. Ministro Carlos Buitos. Presidente, eu tive um precedente, o precedente é de minha relatoria. No agravo no Recurso Extraordinário 324-880 do Estado de São Paulo. O caso era um pouco diferente. O servidor em atividade requeriu o gozo de suas férias, naturalmente com o acréscimo pecuniário de um terço. A administração indeferiu o pedido, sob a alegação de que a permanência do servidor em atividade se fazia absolutamente necessária. Então, eu entendi, como o servidor veio a se desvincular do serviço público, eu entendi que negar ao servidor a indenização, a conversão dessas férias em pecúnia, corresponderia a um enriquecimento ilícito por parte do Estado. Aqui é um pouco diferente. O servidor foi exonerado, sem ter tido a oportunidade de gozar as férias com esse acréscimo do terço. Embora tenha adquirido, tenha cumprido o período de aquisição. Mas acho que a razão de decidir é a mesma. É, exatamente. A iniciativa do rompimento do vínculo foi da administração. A administração exonerou a... Foi quem tomou a iniciativa de romper o vínculo. E aqui, inclusive, o ministro Carlos Brito também se faz referência ao enriquecimento ilícito da administração. Eu faço essa ponderação, senhor presidente, porque teremos outros casos pela frente, seguramente. E, em linha de princípio, não deve ocorrer a conversão do direito de férias em pecúnia. Em princípio, não. As férias deverão ser gozadas imatura, para que o servidor se retempere, recomponha as suas energias. A operação de início é o que faz o servidor. E volta a trabalho no universo. Sim. Mas esse caso, negar o pedido, corresponderia ao enriquecimento ilícito. E mais, o enriquecimento ilícito que é citado pelo Tribunal de Justiça, pelo juiz de primeira instância, e que está nos nossos precedentes, porque aqui foi negado, e foi negado um terço a mais, ao argumento de que esse um terço a mais decorreria do gozo. Quando o valor correspondente às férias... E se teria também a perda do acréscimo remuneratório. A finalidade do terço, na verdade, é qualificar as férias. É para que o servidor, em férias, tenha uma sobrepaga que lhe permita gozar as férias com uma certa folga financeira. Mas, nesse caso, acho que a eminente relator está com toda razão, porque negar ao servidor esse tipo de direito, que lhe foi recusado em atividade, corresponde ao enriquecimento ilícito. E, normalmente, ministro, quando não se tem as férias, às vezes, quando a pessoa está, por exemplo, no carro comissionado, é por necessidade de serviço. Ele pode querer tirar, e o serviço é que impõe que ele permaneça. Ele não pode tirar, não pode gozar, e, além de tudo, não recebe. Ministro, é o inglês. Presidente, a situação seria diversa se a iniciativa do rompimento fosse do servidor. Aqui, não. Aqui, a questão se resolve no campo indenizatório do prejuízo causado. E, aí, a indenização tem que ser a mais plena possível. Acompanhe a relatora. Também, eu já me manifestei nesse sentido. Desprovido, reconhecido o recurso do síndrome do provimento, com a unanimidade, nós temos o voto da imunidade relatora. Acompanhe a relatora.